Lembra aquela vez Melhor assim Mas como pode ver Beijar em outra boca Nunca vai ser a mesma coisa Sentir o teu perfume Em outra pessoa Tentando achar você E inventar uma paixão Se machucando e mentindo Pro coração Achando que a melhor saída Era tirar você da minha vida Me dá um beijo Arranca essa mágoa Agora e esse orgulho Joga da porta pra fora Esquece tudo o que passou E o que eu não faço Pra ganhar o teu sorriso E o que sente ainda Se for forte vem comigo Pra salvar o que ficou O que ficou do amor E inventar uma paixão Se machucando e mentindo Pro coração Achando que a melhor saída Era tirar você da minha vida Era tirar você da minha vida Me dá um beijo Arranca essa mágoa Arranca essa mágoa Arranca essa mágoa Agora e esse orgulho Joga da porta pra fora Esquece tudo o que passou E o que eu não faço E o que eu não faço Pra ganhar o teu sorriso E o que sente ainda Se for forte vem comigo Pra salvar o que ficou O que ficou do amor E o que ficou do amor E o que ficou do amor E o que ficou do amor Legenda Adriana Zanotto